E o Ministério das Cidades vai recorrer da suspensão da obrigatoriedade do uso do farol baixo nas rodovias. A nova decisão foi emitida ontem. Na decisão, o juiz entendeu que os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das rodovias. O juiz atendeu o pedido liminar da Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores. A associação citou o caso específico de Brasília, onde existem várias rodovias dentro do perímetro urbano. A multa para quem descumprisse a regra, considerada infração média, era de R$ 85,13, com a perda de quatro pontos na carteira de habilitação. O objetivo da lei era aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes frontais. Segundo o Denatran, a presença de luzes acesas reduz entre 5% e 10% o número de colisões entre veículos durante o dia. A sentença não altera as multas que já foram aplicadas até o momento.